O 13º salário é um benefício em geral garantido a trabalhadores urbanos, rurais e domésticos que possuem carteira assinada que estão sob regime da CLT. Mas em 2020, os cálculos serão diferentes para muitos dos trabalhadores afetados pela lei que permitiu suspensão de contrato de trabalho e redução de salário. Então, para isso nós temos duas situações. Primeiro, a gente tem a situação de suspensão do contrato de trabalho. Então, para quem teve seu contrato de trabalho suspenso, o período que teve esse contrato de suspensão, esse mês de suspensão, ele não vai entrar no cálculo do 13º. Isso para aqueles meses em que a pessoa trabalhou até menos de 15 dias. Então, se, por exemplo, ela trabalhou até o dia 9 ou até o dia 14 de um mês e a partir daí o seu contrato foi suspenso, esse mês não vai entrar no cálculo do 13º. Já quanto à situação de redução, é para ser considerado, sim, o cálculo do 13º, esses meses que foram reduzidos. O problema ocorre quando chega no mês de dezembro. Então, se a pessoa tiver o seu contrato de trabalho com carboa reduzido e salário reduzido até o mês de dezembro, é uma certa divergência porque o mês de dezembro é o mês em que aquele salário é a remuneração base para entrar no cálculo. É o salário base, é a remuneração base para o cálculo do 13º salário. A falta de posicionamento claro na lei e também por parte do governo federal pode gerar judicialização sobre este tema. Por isso, empregados e empregadores devem ficar atentos à possível recomendação que aconteça até o final do ano. Os especialistas orientam ao trabalhador, caso não haja pagamento total do seu 13º, replaneje suas contas. A orientação mais correta e até mesmo para preveni-lo de riscos é que ele pague tudo, que ele pague exatamente todo o... considere realmente o salário completo, o salário integral, porque assim, é uma prevenção de risco para ele e também uma proteção a mais para o trabalhador que nesse período de fim de ano ele muitas vezes paga suas dívidas com o salário do 13º, com esse benefício. Então, realmente, é ele considerar o salário cheio para que haja o pagamento do 13º completo, no caso de redução, até o mês de dezembro.